Olá pessoal, boa tarde. Queria parabenizar o Thiago e todos os integrantes do Grupo FRG por mais uma edição do Fórum GD, importantíssimo aí nas sub-regiões do Brasil e que vem tratar dos assuntos de geração distribuída com fontes renováveis. Comentar com vocês também, pedir uma ajuda para a gente continuar na campanha de captação dos votos favoráveis à aprovação do PL 5829-19 do deputado Lafayette de Andrada, que é o relator, deputado federal pelos republicanos de Minas Gerais. Inclusive a gente agradece, deputado, mais uma vez, sempre a oportunidade de diálogo e a paciência com o nosso setor, o empenho e a atenção para as fontes de energia limpa e renováveis. Grande abraço aqui, não só meu, mas de toda a equipe do INEL e um agradecimento ao setor.